Tem dia que ela está Deixa o cigarro queimando no cinzeiro No chuveiro ela me pede bis O seu olhar safado, um jeito carinhoso De novo ela me faz feliz Mas já no outro dia parece coisa feita Ela de bote não prepara o meu café Preciso de um carinho e ela me rejeita Zangada sem dizer que diabo quer Ela fica nervosa, me xinga de tudo Me dá por na pé Não sei o que faço com essa mulher Só sei que eu sou um camado nela A gamada na ponta ela manda e desmanda No meu coração Mas quando a mansa é um doce paixão Me pede pra fazer amor com ela Deixa o cigarro queimando no cinzeiro No chuveiro ela me pede bis O seu olhar safado, um jeito carinhoso De novo ela me faz feliz Mas já no outro dia parece coisa feita Ela de bote não prepara o meu café Preciso de um carinho e ela me rejeita Zangada sem dizer que diabo quer Ela fica nervosa, me xinga de tudo Me dá por na pé Não sei o que faço com essa mulher Só sei que eu sou um camado nela A gamada me afronta Ela manda e desmanda no meu coração Mas quando a mansa é um doce paixão Me pede pra fazer amor com ela Ela fica nervosa, me xinga de tudo Me dá por na pé Não sei o que faço com essa mulher Só sei que eu sou um camado nela A gamada me afronta Ela manda e desmanda no meu coração Ela manda e desmanda no meu coração